E aí galera, tudo na paz? Tico, Tico Morais aqui direto dos estúdios do canal em San Diego, na Califórnia. Hoje a gente vai falar sobre time-lapse video na Hero5. Basicamente, a Hero5 implementou também a opção de 1080p na qualidade de imagem, que é o Full HD. Antigamente só existiam 4K ou 2.7K. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as novas opções da 1080p, que são a Narrow e a Linear. As opções Wide e Medium já existiam na Hero4. Então a gente vai se ater nesse vídeo aqui das duas novas opções, que são a Linear e a Narrow. A Linear, basicamente, ela tira o efeito olho de peixe. Ela continua com a imagem mais aberta, mas você observa que todo o horizonte vai ser linear e vai permanecer natural. E a Narrow, ela aproxima o objeto final lá da imagem. Ou seja, ela comprime um pouco a angulação, mas ela aproxima, dá um zoom na imagem. Então, a Narrow é muito interessante, se você quiser pegar um objeto aí que esteja longe, como de repente num estádio de futebol, você quer ver lá os jogadores tal, se movimentando. Ou então um navio no horizonte chegando. Enfim, depende muito da situação. A Linear é pra dar um efeito realmente mais natural de uma imagem, como se fosse numa câmera normal e não numa Hero, numa GoPro. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos vídeos que eu fiz nessas duas opções, pra gente exemplificar e nos próximos vídeos a gente vai falar mais um pouco sobre outros tipos de timelapse. Vamos ver. A Linear é pra dar um efeito. A Linear é pra dar um efeito.